Uma criança que lá em Londrina, de apenas dois anos, por pouco não foi atropelada. Ela saiu sem ser notada de um imóvel que está sendo reformado para funcionamento de uma escola. Olha só. Avenida Rio Branco, uma das vias com maior fluxo de veículos de Londrina. Veja que um garoto de apenas dois anos anda sozinho pela calçada. De repente, ele vai para o meio da rua. Um caminhoneiro vê a cena, estaciona e vai ajudar para evitar um atropelamento. Um pedestre também corre para socorrer o menino. Eles tiram a criança da avenida e voltam para a calçada, até que uma mulher o pega nos braços e leva de volta para a família. O garoto estava no imóvel onde vai funcionar uma creche particular, no mesmo quarteirão. Segundo familiares que preferiram não gravar a entrevista, o portão está com problema. E sem que notassem, a criança saiu. Integrantes da prefeitura e do Conselho Municipal de Educação estiveram no imóvel e descartaram punições aos donos da futura unidade escolar. O menino é filho da proprietária. Poderia ter acontecido com qualquer família, que a criança tenha saído de suas casas. Então, não há implicação, justamente por não haver um atendimento nenhum ainda no local. O presidente do Conselho de Educação destacou que todas as creches e escolas passam por inspeção antes de abrir, além de precisarem renovar o alvará a cada quatro anos. Para que a escola possa funcionar, ela tem que apresentar uma série de documentos que incluem, inclusive, nessas questões de segurança, como bombeiros, vigilância sanitária, as questões de própria segurança da estrutura física.